Bom dia, Japson, bom dia a toda a galera da Clube AM. Tudo jóia? Tudo bem? E o nosso amigo Caio César, da mesma forma, a satisfação em recebê-lo aqui hoje. Que é isso. Prazer mesmo estar aqui na Clube AM com você, viu, Japson? Qual é a idade de vocês? Cara, a gente tá com 17 anos. Então velho, né? Já casaram? Velho demais. Solteiros ainda, né? Solteiríssimos. São irmãos gêmeos, não? Irmãos gêmeos. Parecido, né? Muita diferença? Um pouquinho só. Dois minutos. Dois minutos? Eu nasci dois minutos antes. Quem foi o apressado? Foi você? Fui eu. O apressado lá na vez. O último minuto foi eu, né? Que saiu na frente. Você é só natural de ir em São Paulo mesmo? A gente não nasceu em São Paulo, Luiz. A gente foi criado ali em São Roque, que é no interior de São Paulo. E hoje a gente tá morando em Barueri, ali perto de São Paulo mesmo. Tô mais centralizadinho ali. Tudo começou, né? Quando nós competíamos a cavalo, né? Baleia de tambor. E a gente tinha uns 7 anos de idade aí. A partir dos 8, né Caio? Dos 7, dos 8 anos a gente começou a cantar nessas provas. Os 8 anos eu dei a primeira voz. Era mais meio que um hobby mesmo. Mas aí o negócio do começar foi em 2008 pra 2009 que a gente gravou um trabalho pra gente. Nosso irmão Gabriel, mais velho que a gente, desde o começo de estar com a gente, ele começou a tocar violão. Sempre puxava a gente pra cantar, né? Então a influência veio da própria família, né? Isso, é. Na verdade nós somos os primeiros, né? Eu, Caio e o Gabriel. O meu pai só cantou a mãe pra fazer a gente. Só, né? Mas pelo menos ele cantou alguma coisa, né? É. Agora, você falou, vocês são cavaleiros também? Então vocês montam? Isso, cavalo? Cara, a gente tinha, a gente competia, né? Profissional, tudo. Agora a gente parou um pouco, faz tempo. É, na verdade, era provas, é, congresso brasileiro. Então a gente deu uma parada porque sou de tempo mesmo. Quando começou, tinha que focar na carreira mais e esse esporte é um esporte que tem que ter muita dedicação. Então, tem um tempo que a gente não já, não tava treinando mais como treinava, não tava dando mais tempo. Então a gente resolviu dar uma parada. Mas a gente gosta de montar ainda, faz até um tempo que a gente não monta. Mas tem uns amigos nossos que tem rancho, ainda tudo. E sempre que dá, a gente vai nos rancho lá, dá uma, matar pouca saudade. Mas faz tempo que a gente não monta. Mas a gente gosta bastante, né? Ah, certo. Fazendo esse, a chama Tô Querendo, foi uma música que a gente lançou, acho lá, uns dois, uns quatro meses, quatro meses atrás, por aí. É a música de trabalho, né? Não, agora atual é evento, fazer já tá evento também. Isso mesmo, tá sabendo quanto eu tô querendo, se eu te pegar eu tô nevendo, vai ser um veneno. Eu tô com dó do teu corpinho, tô sabendo que é rica lá na capital. Você só sai com gente que trata classe social, mas não faz mal. Ei, eu tenho um sítio, e nesse sítio tem boizinho, tem vaquinha, tem caminhonete novinha que é pra gente passear. A minha vida é simplesinha, mas tô nessa no meu shopping pra você me arrumar. E arrumei, tô bonito, me formei. Aprendi a falar certo pra poder te conquistar. Te conquistei com esse meu jeito, caipira, com o meu jeito de falar. E no começo você falava, ai, e agora você vive falando, ui. Fala até porta, porteira, portão, tá querendo até no chão. E no começo você falava, ai, e agora você vive falando, ui. Fala até porta, porteira, portão, tá querendo até no chão. Fala até porta, porteira, portão, tá querendo até no chão. Tem bastante música, né, Caiminha, do Caio. A gente tem bastante parceiro compositor também. Então sempre quando a gente está no tempo livre, a gente junta esses parceiros, a gente senta e faz bastante música. Tem projeto para DVD, não? Sim, sim. A gente está com projeto para o segundo semestre agora. E acho que você falou de compor no DVD, 80%, 90% vai ser composição nosso DVD. Graças a Deus, está mandando bastante inspirações para a gente também. E a gente faz com parceiros também, né, as músicas. Para o segundo semestre, o DVD, acho que vai ser São Paulo. Já tem até a cidade já minha conformada, que é a cidade que a gente nasceu. Então a gente queria fazer nosso primeiro DVD, uma cidade que a gente tem muito carinho, que é São Paulo. E a inspiração das letras, das músicas, vem de onde, da dupla? Nós buscamos pegar assuntos do dia a dia, como o Caio disse, né? Algo que as pessoas ouçam, se identifiquem, né? Então a gente sempre que está em casa, acho que isso é tudo muito natural, né? Às vezes algo que a gente viu, algo que a gente ouviu, e aquilo às vezes desenvolve uma ideia, a gente senta com os parceiros e a música sai, né? A cor de rio, o sol ainda não apareceu, tudo aqui é cinza e frio, não dá pra entender. Um ano parece, dez anos longe de você. A saudade era demais, por favor, devolva a paz, que eu sentia com você aqui, tudo é maravilhoso, mas sem você não é perfeito. Um Londres ficaria com você, bem mais bonita, ficaria com você, mais colorida, ficaria com você. Um Londres ficaria com você, bem mais bonita, ficaria com você, com você.